Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amor em Smartphones e hoje eu trago para vocês o unboxing e análise do Realme C51 NFC. E se você quer saber tudo sobre esse carinha aqui, fica até o final do vídeo que está muito top. E vamos começar aqui o nosso unboxing já com tudo que vem na caixa com a apresentação dos primeiros itens. Vamos lá, primeiro aqui, já parabéns a Realme que já está trazendo esse slot aqui triplo em todos os seus smartphones, independente da gama de preço. Todos que eu tenho feito aí, os últimos, vem assim, é ótimo. Você pode escolher, não precisa ficar refém de escolher um ou outro. Você tem aqui dois chips e cartão de memória. Excelente! Manuais aí, padrão Realme, tranquilo, todo mundo já conhece. A capinha de silicone que vem nesse tom fosco, que é bem legal, dá um charme a mais no smartphone e demora mais para estragar, não fica amarelada tão cedo. Com aquele relevo aqui para proteger a câmera. Carregador de 33 watts turbo, que é muito difícil você ver em smartphone nessa gama de preço. Geralmente vem com carregador simples, a Realme mantém o 33 watts em seus aparelhos, independente do custo. Isso é muito bom também. E por último aqui, a nossa estrela, o Realme C51 NFC, que já se destaca aqui com essa traseira em dois tons. Aqui você tem um fosco, aqui você tem um brilhante. É bem legal esse estilo de câmeras aqui, a la iPhone, com duas câmeras e o flash LED. Vamos dar uma geral aqui nele. Na parte de cima nós não temos nada. Lateral, slot do SIM card. Parte de baixo, microfone P2, USB-C e saída para som, que não é estéreo, é mono, só sai aqui embaixo. Na lateral nós temos aqui botão power e sensor de impressões digitais e o botão de volume. Deixa eu ver aqui que material é esse. Gente, eu já fiz análise do 11 do Realme 11X. Eu fiz o C53 e agora o 651 e eles estão mantendo o metal em todos os smartphones. Geralmente é o que eu falo, a gama mais básica é tudo plástico, ele não lida muito com o material. Mas aqui a gente tem vidro e metal. É muito bom isso, dá um acabamento mais premium para o smartphone mesmo sendo básico. Já aqui na frente, a tela chapada, lisa, sem curvas e a câmera centralizada aqui no meio. Beleza? Então já que a gente já deu uma olhadinha no smartphone, vamos configurar, atualizar e voltar com a ficha técnica. De volta aqui a bancada com o nosso C51 já configurado e atualizado. E o que eu pude perceber com esse smartphone? Pronto, é o seguinte. Quando o smartphone Realme é um telefone mais parrudo, com a configuração melhor, ele vem com a Realme UI. E aqui ele já viu que ele vem como se fosse um Android puro. Vocês podem ver que ele é tipo um Motorola, que o sistema é bem limpo. Creio eu que seja para melhorar a velocidade do smartphone. E se for isso, deu certo. Porque os smartphones de entrada da Realme estão com uma velocidade incrível. Testeu C51, C53, que são telefones mais básicos. E eles estão com uma velocidade tremenda, diferente de outras marcas que não conseguem ter uma fluidez de sistema num telefone mais básico. Beleza? Então vamos aqui. Sobre o dispositivo, vocês podem ver aqui que a gente está no Android 13. É um telefone que é bem atualizado. Android 13. E aqui a versão do sistema é a T-Edition. Então já é uma versão diferenciada, creio que, para ter uma velocidade a mais. Fora isso, esse telefone tem 128 GB e 4 GB de memória RAM. E a Realme dá aquela função de você aumentar a memória RAM. Então eu tenho um quadro com mais 4, 8. Por isso que o telefone também está mais rápido. Então palmas para a Realme com seu software, que está cada vez melhor e muito mais fluido. Beleza? Então vamos colocar ele aqui de lado e falar um pouquinho da sua ficha técnica. Iniciando aqui sua ficha técnica, tem um processador Tiger T612 da Unisoc. Não sei, não conheço muito esse processador. Vamos testar aqui e ver se realmente é bom. Temos 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno, uma tela de 6.74 polegadas IPS LCD de 90 Hz, câmera principal de 50 Hz, câmera frontal de 5 Hz, gravação máxima em 1080 a 30 frames e uma bateria de 5.000 mAh. É hora, beleza? Vamos logo testar aqui que eu estou curioso para ver o que esse processador pode fazer. Vamos aqui logo fazer um teste de games. Vamos tentar jogar Gestion Impact e Asphalt 9 para ver se ele vai dar conta do recado. Galera, antes de começar aqui o teste de games, eu botei o smartphone para carregar. Percebi que ele tem uma função aqui que eu não tinha mostrado para vocês. Vou colocar aqui para carregar. Vamos ver se ele está vendo. A barrinha aqui, tipo iPhone, ela interage com a gente. Aumentou, diminuiu. Então em alguns momentos, notificações, essa parte do carregamento tem essa interação aí e é top. A gente vê aqui, a barrinha está aqui parada. Vou colocar mais uma vez para carregar. Isso eu achei massa. Colocou aqui. Olha lá. A mostra aqui está carregando. A quantidade ele vai e fecha. Super natural e bem feito. Demais. Palmas aí para a real e para essa animação muito top. E agora sim, vamos lá para o teste de games. E vamos iniciar aqui com Asphalt 9. Vamos testar inclusive o som, o som mono. Vamos ver se pelo menos ele é alto, é um som encorpado. Vamos ver tudo agora nesse teste. Faixinha mono. Som bacana para um telefone de entrada. Gostei do som. Para a faixa de preço, é um som bem legal. É mono, mas tem uma altura boa. Não está muito abafado. Gostei. Aqui no jogo, por enquanto tudo bem. Vamos bater e fazer alguma coisa aqui para cortar o processador dele. Lembrando que ele só tem 4 ligares no Maraham e mais 4 turbos. E deu aqui super conta do recado. Vamos baixar um pouquinho. Passa agora para o Genshin Impact. Aí eu quero ver. E aqui já é o Genshin Impact. Vou mandar um pouquinho aqui. Pelo visto, o Genshin Impact também. A gente consegue jogar sem demais problemas. Não levei muita fé nesse processador, mas pelo que eu pude ver, ele está sendo bem capaz. Gostei também do somzinho. Apesar de ser mono e pela faixa de preço, está mais do que suficiente. Muito bom o som mesmo para essa gama de smartphones. O jogo roda aqui sem nenhum problema. De vez em quando, um momento ou outro eu percebi um lagzinho, mas é coisa bem rápida. Nada que atrapalhe aqui. Você vai poder jogar tranquilamente, sem problema algum. Valeu? Vamos agora para o teste de câmera. Iniciando aqui o teste de filmagem com o Realme C51. Esse telefone que é de baixo custo mesmo. E você consegue sim aproveitar alguma coisa desse carinha aqui. Para a sua faixa de preço, está muito bom o que ele pode fazer. A gente não pode também exigir muito do smartphone nessa faixa de preço. E ele consegue sim, aqui eu já estou no finalzinho de tarde, mas estou com bastante luz. E ele consegue sim, tem uma filmagem ok. Não tem nada de mais, também não tem nada de menos. Está bem legal para o seu preço. Vamos ver aqui a questão do zoom, o que eu consigo fazer, até quando fica legal. 3X, 5X já começa a ficar ruim. Então até os 3X, você no vídeo consegue absorver alguma coisa. Filmando aqui 1080, 30, poderia ser 60, mas para a faixa de preço, é isso aí mesmo. Vamos mudar agora para a câmera frontal. Voltando aqui para a câmera frontal, também acompanha a mesma pegada da câmera traseira, só que com bem menos detalhes, né? Você vê algumas falhas aqui no meu rosto, creio, porque também o sol já está baixando. Mas a gente também está em um ambiente bem iluminado. O ângulo de visão é legal. Estou filmando aqui em 720p. E é isso, a gente não pode esperar muito de um smartphone que é de baixo custo de entrada. Mas assim, num dia bem iluminado, num sol legal, você consegue fazer fotos e vídeos aí para você postar nas redes sociais. Nada mais do que isso. Um trabalho já profissional, eu já indicaria outro smartphone. Vamos partir aí para a parte de fotografia. Acabei de finalizar aí todos os testes e o que é que eu pude perceber desse carinha aqui? É um telefone de entrada que é bastante rápido. A real me está acertando bastante no sistema. Tem esse RAM a mais que você aumenta, como eu coloquei mais 4 aqui, então ele ficou com 8. É bem rápido, bem esperto e geralmente smartphones nessa faixa de preço não tem essa característica. Então ponto para a real. Esse aqui é um telefone baratinho que você não vai ficar passando vergonha. Clicou no aplicativo, não vai dar meia hora para abrir. É esse aqui mesmo. Na questão de tela, é uma tela IPS LCD bonita. Normal para a categoria, não tem nada de mais nem nada de menos. Você tem uma tela bem legal com 90 Hz que tem uma fluidez legal para nos jogos você vai ter um conforto maior em séries também. Para os jogos você viu aí que ele funcionou beleza, não teve nenhum problema. No Gestion Packs ele dá umas pequenas engasgadas, mas nada que atrapalhe e que você não possa jogar. Os demais jogos você vai jogar aí tranquilamente, quanto mais leve ele vai rodar com mais facilidade. O processador não esperava tanto, mas vi que ele sim é muito bom e se encaixa nesse produto. Na questão de câmeras, em questão de fotografia, se você estiver em um dia bem iluminado, você vai tirar fotos boas. O efeito retrato dele dá um show, é acima da média dessa gama de smartphones. Na filmagem que ele ficou devendo um pouco, porque o som saiu bem abafado. No jogo o som sai bem legal, mas na filmagem ele abafa bastante o som. Não fui eu que coloquei a mão, porque eu seguro de um jeito que não abafa o som. Achei que o som da filmagem é bem abafado. E um pouquinho de falta de estabilização. Ele poderia estabilizar mais, mas isso daí já é limitação da sua faixa de preço. A gente não tem como exigir muito de um telefone desse aqui. Então, na média, ele é um telefone bem ok. Até no desempenho ele já se sobressai para os outros. Fotografia também acho que ele se sobressai um pouquinho. Peca mais na filmagem, na questão da estabilização e do som abafado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Senta o dedo no like, compartilha bastante para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejam o smartphone e considerem aí na hora da sua compra. Beleza? Valeu, beijão, fui!